Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, enquetezinha nova aqui, vamos atualizar os números, ok? Um dia já se passou, né? E esses números serão agora mostrados para vocês. Antes peço para vocês se inscreverem no canal, sempre falo que mais de 80% passam por aqui, se esquecem de se inscrever. Se inscreve logo e vamos aqui direto e reto para esses novos números, porque os números mudaram e você também comenta aqui quem você quer que saia aí desses três, hein? Alain, Tereza ou Isabela? Galera, Alain está lá em último lugar com 19,57%. Tereza tem 30,87% para sair. E pessoal, lembro vocês que amanhã vou colocar mais uma enquete para atualizar esses números, né? De um dia para o outro, muitas vezes as coisas mudam. E Isabela tem 49,56%. Portanto, por hora, Isabela é quem irá sair. O canal aqui é conhecido por acertar todas as enquetes. Na última que teve, algumas pessoas falaram que o canal errou, mas não foi bem assim, tá? Eu disse para vocês que havia um empate técnico. A diferença não era tão grande, era de 6% mais ou menos. E nesse caso, aí sim, existe um empate técnico, ok, galera? Só para esclarecer aqui, para vocês. E por hora, repito, Isabela é quem irá sair. Vamos aguardar amanhã para ver se esses números vão se confirmar. Deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Notícias do BBB 2019, famosos aqui no canal Hot Notícias.